Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Vamos trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, continuando aqui a nossa saga em Dirt 5, vamos fazer mais uma corrida. Essa vez a gente vai correr aqui em Nova York e estamos acelerando com tudo, são 3 voltas, vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar, hein? Fala galera, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera. Fala galera. Fala galera, vamos lá. Fala galera. Fala galera, pegamos o primeiro lugar, aceleramos bastante, dessa vez não foi tão fácil, o pessoal tava... Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui! Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera.